Música Hoje vamos acompanhar a preparação da seleção brasileira de futebol de 5. Os atletas estão se dedicando bastante para levar o título paralímpico nos Jogos Rio 2016. Música Comecei no esporte logo cedo, aos 10 anos, onde eu estudava em uma instituição de cegos. E lá nas aulas de educação física eu conheci a bola com guiso e me apaixonei. Até então eu tinha um certo pouco de visão e jogava com pessoas que enxergam. E antes de eu conhecer a bola eu achava que eu nunca ia conseguir realizar um sonho que eu tinha desde criança, que eu assistia aos jogos pela TV. E via a alegria, a expressão de felicidade dos atletas quando eram campeões. Mas aí quando eu perdi total a visão, foi aí que o esporte entrou de vez na minha vida. Eu perdi a visão com 8 anos e com 10 anos eu comecei a praticar algumas modalidades. Fiz um pouquinho de natação, não era muito a minha praia. Atletismo também, fiz um pouquinho, mas larguei. E aí caí no futebol, que sempre foi o que eu mais gostei. Comecei a treinar com mais frequência e a coisa foi funcionando. O esporte nos ensina a ser amigo, a trabalhar em união, a trabalhar em grupo e incentivar as pessoas, aquelas pessoas que às vezes querem desistir, às vezes veem a gente jogando e a nossa superação incentiva elas. Quando surgiu a iniciativa do Bolsa Atleta, que foi criado de vez o programa, eu fui um dos primeiros a me inscrever. É um programa muito bom porque é a minha principal fonte de renda, é o Bolsa Atleta. Se nós não tivéssemos esse apoio aí do Ministério do Esporte, ficaria difícil. Todo mundo tem que viver, tem família, tem que ter um suporte aí por trás. E o Ministério do Esporte tem nos dado, junto ao programa Bolsa Atleta. Fui para as três Paralimpíadas, em 2004 em Atleta, em 2008 em Pequim, em 2012 em Londres. A gente conseguiu, dessas três Paralimpíadas, as três medalhas de ouro. Em Londres encerrei minha carreira e apareceu o convite de assumir como treinador. E assumi em 2013, já foi campeão da Copa América em 2013 como treinador já. Em 2014 ganhou o Mundial. O objetivo final que é as Paralimpíadas aí no Brasil. Nós vamos em busca da quarta medalha de ouro. E existe uma pressão, mas essa pressão só se dá porque nós temos um bom time que vem conquistando muitos títulos. A gente tem certeza que vamos chegar com condições de brigar por esse ouro. A gente tem tudo para segurar essa medalha em casa, né, porque vai ser especial mesmo. É o time a se bater de agente, a gente não pode se deixar levar por isso. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é treinar mais com seriedade para melhorar mais ainda. Pode ter certeza que a gente vai estar aqui no Brasil bem preparado, vai estar muito forte. E quem sabe aí deixar a quarta medalha para o nosso país aí de ouro. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em www.brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Acesse o nosso site www.esporte.gov.br E aí Legenda Adriana Zanotto